Bem, em entrevista ao programa Voz do Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou que o intervalo entre a aplicação das duas doses da vacina da Pfizer deve diminuir. Marcelo Queiroga falou sobre a aplicação da terceira dose da Coronavac em idosos acima de 80 anos e imunossuprimidos. É possível, é provável que haja necessidade de uma terceira dose, mas só vamos avançar na terceira dose quando houver a população vacinada com as duas doses. Cada coisa no seu tempo. Com a disponibilização de mais vacinas da Pfizer, o ministro afirmou que o intervalo de aplicação entre as duas doses pode diminuir. Como nós temos uma regularidade nas entregas de doses pela Pfizer, e nós já avançamos bastante na primeira dose, mais de 70% da população vacinável, já vamos encurtar esse prazo para o prazo previsto na bula. É só para esse imunizante, porque os outros não há previsão de encurtar o prazo. Marcelo Queiroga explicou como vai funcionar a nova metodologia para distribuição de vacinas por faixa etária decrescente. A medida será tomada para equiparar em todo o país a idade das pessoas acima de 18 anos que estão sendo vacinadas. Nós estamos pegando a faixa etária, a questão demográfica de cada estado, e estamos verificando o que falta de brasileiros a serem imunizados em cada um desses estados para fazer essa equalização e tenhamos uma equidade maior na distribuição de doses.